Eu estava pistando a mina, comprava livros e, bom, essa semana deu pra ler bastante livro porque eu fiquei de repouso, né, por causa do meu pé. Levei um monte de livros de mosquito, enfim, quem acompanha pelo Instagram, vou deixar sempre minhas redes aqui embaixo se vocês quiserem acompanhar, se vocês só conhecem o canal ou caiu aqui. Bom, eu fiz uma votação e esse livro, na verdade, eu terminei de ler, eu já tinha começado a lê-lo e eu terminei de ler quando a minha mãe operou esse mês, esse dia durou quase 4 horas, então eu consegui finalizar a leitura, fazer algumas anotações, mas eu acho que o bacana é vocês lerem o livro, então, assim, eu vou tentar dar o mínimo, é claro que história verídica, eu não acho nunca que seja um spoiler, mas eu acho bacana de descobrir coisas, porque nem tudo que tinha no livro eu sabia e, certamente, vocês também não sabem porque eu estou falando desse livro aqui, Ladrões de Livros. Na rotação que eu coloquei, eu sempre coloco no Instagram, esse livro foi o terceiro mais votado, eu não sei se eu peguei aqui, não sei se eu estou com os números aqui. Mas acho que estou. Estou. Ele estava concorrendo com Incendiária, Escravizauro, Empedácio, Ladrões de Livros e Azeliz. Ele foi o quarto mais votado, desculpa. Foi o quarto? Foi o quarto. Não. A Incendiária ficou em primeiro, aí o Empedaços ficou em segundo e ele foi o terceiro, desculpa, com 33 votos só. É, talvez nem todo mundo saiba da história desse livro, mas eu vou começar perguntando para vocês que gostam de livros, como é que vocês sentem quando vocês emprestam um livro e ele volta totalmente danificado. Né, quando a pessoa não cuidou, voltou cheio de arranhão, página amassada e tudo. Por essa questão, quem gosta muito de livros, assim como eu e como a maioria de vocês que acompanham o blog, principalmente porque me acompanham por causa das resenhas e dos eventos, sabe que a gente tem um carinho excessivo com os livros, né? A gente cuida, eu coloco plástico, tem vários postais aqui onde eu mostro os livros, tem até gente reclamando que eu não abro muito os livros. Eu tenho um cuidado muito excessivo, né? Porque a gente ama os livros, quando a gente ama uma coisa, a gente preserva. A questão é que os livros, eles têm mais o valor sentimental para a gente, né? Eles não têm o valor de... Esqueci de tirar o som. Eles não têm o valor, por exemplo, de uma obra de arte, né? É o... enfim, o valor que tem um computador que a gente pode vender. Apesar de computador cada vez... o valor não é como uma obra de arte, que quanto mais tempo tem, mais valiosa fica. Mas, inclusive, tem essa comparação aqui no livro. Onde eu quero chegar com isso é que imagina milhares de livros, milhões de livros serem queimados. Imagina as pessoas não poderem ler os seus livros. E aí junta tudo isso nessa história que é sobre a Segunda Guerra Mundial. É sobre o nazismo ter destruído várias bibliotecas e mandado queimar vários livros. Enquanto Hitler ia fazendo uma biblioteca gigante só para ele, pegando alguns. Enquanto Nuremberg, que era o Ministério da Propaganda, foi fazendo cada vez mais campanhas, né? Para só os ideais nazistas existirem nas escolas e nas suas bibliotecas. Então, todos que eram livros escritos por judeus ou não autorizados pelo Ministério da Propaganda, eles eram totalmente queimados. Então, aí se perderam milhares de livros, histórias e tal. E esse livro, ele conta exatamente isso. Esse jornalista, Anders Rydel, ele viajou a Europa por esses lugares, principalmente onde o nazismo, Holanda, Tchecoslováquia, França, onde o nazismo invadiu toda aquela história que a gente já sabe. E aí, qual foi o que trouxe de mal para as pessoas não terem a sua história queimada? Eu lembro que, recentemente, quando o Museu Nacional passou por aquele incêndio pavoroso, a gente ouviu muito esse discurso de que, ah, o que é que tem de mais? A gente fala que o que é que tem de mais as coisas que queimaram no museu. Imagina, então, se vocês acham que não tem nenhum valor os livros. Os livros são a nossa história, né? E apesar de serem feitos em grandes escalas, né? Quando são queimadas várias, é toda uma história ali que está por trás, né? E também uma coisa legal que o livro fala é que as pessoas antigamente faziam, na época, né, do que conta a história dos judeus, eles costumavam escrever como se fosse um diário, tanto dedicatória na frente, colocar seu nome, fazer algumas coisas da vida pessoal deles mesmo como se fosse um diário dentro dos livros. Então, aquilo tinha um valor sentimental muito grande para as famílias. Eu achei extremamente interessante descobrir que hoje em dia existe, na Europa, na Alemanha e tal, bibliotecários que se juntaram para devolver os livros, poucos que foram encontrados, às suas famílias. Nem sempre é possível fazer essa devolução desse material. As obras de arte foram muito mais devolvidas porque eram mais fáceis de encontrar e as pessoas também queriam pela questão monetária. Mas os livros têm a questão sentimental, tem toda uma questão de que foi tomada aquilo que era uma coisa da sua família. Então, como não querer aquilo novamente no seu lar? Ele já começa aqui dizendo, vou separar alguns trechos para vocês, foi um livro que me emocionou muito, porque a gente vive de livro, escreve livro, fala de livro o dia inteiro, vai a evento de livro, e a gente tem um carinho com o material, ah, porque são várias páginas. Eu não consigo ainda ter ligação com o digital como eu tenho com os livros, como ver os livros na minha estante, arrumá-los, cuidar deles, recebê-los em casa, quando recebo de parceria, quando eu faço uma compra. O tato para mim ainda é muito importante. O estar com o livro na mão, estar com ele é muito importante para mim. Eu acho que para toda uma geração ainda. E eu fico imaginando quando isso não acontecer mais, como é que vai ser. E é exatamente, aqui tem umas frases, começa assim, essa frase é do Heinz Heinz, de 1820. Onde livros são queimados, no fim as pessoas também serão queimadas. Ou seja, não se respeita um livro, também não se respeita o ser humano, não se respeita a história dele, porque é exatamente as suas memórias que estão dentro de cada livro. Eu separei mais alguns trechos para vocês, para mim, para mostrar. O livro, além de ser de capa dura, ele foi lançado, eu esqueci de falar, pela editora crítica, selo crítica, que é o selo da editora Planeta. A editora Planeta tem lançado livros, gente, sensacionais. Eu não tenho outra palavra para falar. Eu vou deixar as resenhas que eu tenho sobre segunda guerra, sobre livros de segunda guerra aqui. Alguns são ficção, outros são não ficção. Mas eu tenho lido ótimos livros desse selo crítica pela Planeta e feito resenha para vocês, eu tenho feito questão de fazer vídeos, falando desses livros para vocês, porque são livros extremamente necessários. A gente vive um período onde a gente está vendo todo o preconceito, xenofobia, tudo voltar. E eu acho que a história sempre da segunda guerra não deve ser esquecida. Porque foi uma coisa que ainda tem pessoas vivas e quando não tiver, a gente tem que lembrar para nunca mais repetir, para não achar que aquilo foi correto, sabe? As pessoas começaram a apoiar ideias de uma pessoa que tinham ideias completamente distorcidas, totalmente preconceituosas, que só tinha que ter ariano, que o judeu era imundo. Então, coisas que a gente não tem que repetir esse discurso. Tem sim que ler sempre sobre ele, que saber cada vez mais e tem que passar para as pessoas, para os filhos, netos, amigos, o como isso foi horrível, como isso não deve ser repetido nunca. Bom, fora essas imagens que eu separei para mostrar para vocês algumas, tem alguns trechos que eu gostaria de ler, por exemplo, esse aqui. Outros livros da biblioteca também trazem sinais da perseguição. Levi pega um exemplar encadernado em velhino. As bordas das páginas têm um leve tom avermelhado, mas o que me chama a atenção imediatamente são as duas colunas de texto escritas à mão na capa branca. Isso foi em Roma. Eu nem sabia que a Itália tinha se envolvido. Eu sabia que Mussolini era do lado do Hitler, fascista e tal, mas eu não sabia o quanto que eles tinham. Quer dizer, eu sabia sim por alto, mas isso foi uma parte que me chocou muito por ser católica e também por ter de família italiana, porque como eles não respeitaram a memória e a religião dos outros. Bom, enfim. As bordas das páginas têm um leve tom avermelhado, mas o que me chama a atenção imediatamente são as duas colunas de texto escritas à mão na capa branca. Houve muitos pogrons na Itália, especialmente na Idade Média, em que sinagogas eram saqueadas e queimadas. O pergaminho era muito valioso, por isso os textos judaicos em pergaminho eram roubados e vendidos para a igreja, que reutilizava o material para a escrita ou encadernação, Levi explica. A prática era particularmente degradante, já que muitas vezes eram usados rolos da Torá. A Torá é sagrada, nunca é jogada fora. Quando está em mal estado, é respeitosamente enterrada. Por isso, sempre que os judeus foram perseguidos, salvar a Torá sempre foi importante. A importância era quase igual a de salvar vidas humanas. Segundo Levi, bibliotecas antigas situadas ao redor de Bolonha, Parma, Ferrari e Ravena, é possível encontrar livros encadernados em pergaminho que ainda trazem sinais evidentes em textos hebraicos. Esses livros têm grande valor para nós, porque os pedaços utilizados de pergaminho são fragmentos preservados de uma cultura perdida. Às vezes você encontra livros produzidos a partir do mesmo pergaminho original e pode começar a juntar partes para tentar descobrir de onde eles vieram e quem escreveu aquilo. O texto no pergaminho à nossa frente está escrito tanto em hebraico quanto em ladino, o dialeto espanhol-judeu falado pelos sefardistas. É muito comum, é muito fácil, desculpa, ver que foi um judeu sefardita que escreveu isso. O texto em hebraico é muito semelhante ao árabe com estilo, diz Levi passando os dedos pelas linhas. Mas outra catástrofe recaiu sobre os judeus de Roma apenas dois anos antes das piras de livros em 1553. O Papa Paulo IV, na bula papal, conhecida como Cuminis Absurdo, retirou os direitos da comunidade judaica. Ou seja, o que a gente percebe? Que já tinha essas ideias retrógradas e absurdas desde lá na Idade Média. Essas ideias foram repetidas por Hitler e disseminadas, aceitas, acolhidas e absurdamente cumpridas. Então, é surreal a gente saber que uma pessoa tem uma ideia absurda e as pessoas replicam. E é o que a gente está vivendo hoje em dia. A gente vê... Eu não sei qual vai ser o resultado da eleição. Eu acho que a gente está entre o capeta e o capiroto. Mas, de qualquer forma, eu queria muito ainda ter fé em alguma política. Eu queria muito poder acreditar. E, ultimamente, eu não tenho acreditado em nenhum. Eu não tenho conseguido defender nenhum. Eu não tenho conseguido olhar nos olhos daquele e falar Nossa, era esse que eu queria. Então, isso é muito triste quando a gente chega nesse ponto. Bom, a gente tem diversas outras fotos. Vocês sabem o que vocês viram dirigindo. É um livro feito com muito cuidado. E, olha só esse. Um acervo que, em grande medida, permaneceria em Praga eram os 60 mil livros da coleção hebraica da sessão sétima da RSH. Na qual... Não vou saber falar esse nome. Está de bom comando. Mas, que é isso. Trabalhou. Michael Buseck ainda não sabe quantos livros desse acervo continuam na biblioteca do Museu Judaico. Pode ser que haja uns 30 mil livros, mas ninguém tem certeza. Estamos agora no processo de catalogação. Parece que Otto Muneris, depois da guerra, separou esses livros dos outros para que eles pudessem permanecer em Praga. Ou seja, teve todo um trabalho para reaver esses livros, os poucos livros que tinham. Outra coisa que é mostrada até no filme e no livro, que é ficção, mas é baseado no Segunda Guerra, a menina que roubava livros, é que o Marcos mostra muito bem que foram os livros queimados, que o Ministério da Propaganda fez com que as pessoas em casa, eles não iam conseguir. Porque quando eles invadiam a casa dos judeus, expulsavam os judeus, eles pegavam toda a biblioteca, queimavam, dividiam, enfim, faziam o que eles queriam. Mas a casa dos alemães, eles fizeram a cabeça deles para que eles destruíssem os livros que não eram aceitos, ou escritos por judeus, ou não aceitos por eles. Ou seja, uma censura total, que não era vista como censura, era vista como algo que era realmente para limpar. E só o que era aprovado pela política socialista, nacionalistas, que é isso? Que fala, é ser aceito. Eu fiz resenha recentemente do Orfã, Espiã e Monstro, Orfã, Monstro, Espiã, e que é uma das últimas resenhas, que eu acho, penúltima resenha, que eu coloquei aqui em vídeo. E ela fala exatamente isso, né? Que é baseado também, é baseado nos fatias, mas não é uma história verídica, é uma ficção. Mas ela é uma ficção baseada naquele tempo, onde ela vai para o internato, e onde somente o pensamento das crianças, gente, já era exatamente o pensamento que eles queriam colocar. Então, Ladrões de Livros é exatamente isso. É sobre... uma ditadura, né? Sobre um homem que queria acabar com a memória de todo um povo. Não só de acabar com eles, matando todos, como também acabar com as memórias deles. Onde não se tem memórias, onde não se tem seu passado, se perde tudo, né? Eu acho que os livros são importantes por isso. Porque eles têm a história, e a história, ela precisa ser vista, revista e pensada. E os erros da história, eles têm que ser conhecidos para não serem repetidos. Bom, eu gostei de verdade desse livro. É um livro que a gente precisa ler com cuidado. Eu não vou falar muito sobre ele mais, porque eu acho que é bacana vocês lerem e descobrirem mais sobre ele, sobre o absurdo que é, para a gente não repetir. É isso. É um livro fantástico. Eu amei, amei, amei. Vou agradecer mais uma vez ao planeta por enviado exemplar. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa minha indicação de livro maravilhoso. E vamos ler. Deixar o link aqui embaixo. Se vocês quiserem, comprem pelos meus links, porque vocês ajudam muito o blog. E é isso. Beijo grande. Até a próxima.